Agora nem ela e nem eu Não tô acreditando que ele tá te procurando E que tá te chamando pra sair Amiga, me escuta, precisava te contar Também já fui traída, tô aqui pra te ajudar Ele não vale nada e mexeu com a pessoa errada Porque homem acompanhado eu não quero do meu lado Respira fundo, pois tenho mais coisas pra contar Eu provo pra você, te mostro o meu celular Ele falou que não tem nada com você Que foi só mais um lance que tem pena de você Eu quero ver se ele mente Na minha frente ele vai ter que me enfrentar Esse safado vai ter que me explicar Essas mensagens Quanta coragem Pra se gabar ainda tenta me humilhar E uma lição pra ele vamos ensinar Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Agora nem ela, nem eu É, Tainá, ele vai ter que me enfrentar Se deu mal, hein, Vivi? Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Agora nem ela, nem eu 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 Nem ela, nem eu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu Tentou ficar com as duas de uma vez e perdeu